Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, já está pronta nossa ferramenta caseira desta semana. No próximo vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz este suprador de ar térmico, uma ferramenta caseira feita totalmente com materiais que iriam ao lixo, a custo zero. Daquele jeitão do nosso canal, falta apenas alguns detalhes de edição para que o vídeo do passo a passo fique disponível para os amigos. Espero seus comentários e likes na próxima sexta-feira com o passo a passo. Até lá e um forte abraço a todos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti